Legendas por TIAGO ANDERSON 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 ele está funcionando, vai ficar lá em cima e se você escolher essa, ele vai aparecer ali tá bom galera? eu coloquei aqui o que eu fiz? eu coloquei o nome da empresa aqui coloquei aqui esse atenção veículo rastreado, que eu vi que tem lá na pintura do caminhão deles então é o básico, eu não consegui colocar aqui na frente, porque lá no caminhão do caminhão da vida real aqui tem escrito aqui, né, IC Transportes aqui, não tem escrito Globetrotter, só que isso aí eu não sei fazer não, tá bom? então eu fiz dentro do que eu sei, espero que vocês gostem agradecer mais uma vez aí a galera que tem acompanhado o canal e é nós, tamo junto, hein Rise Gamer, valeu, espero que vocês tenham curtido o mod aí, tá bom? é só uma skin mesmo, em breve a gente está trazendo outras novidades aí pro canal Rise Gamer valeu galera? então é isso aí, tamo junto, valeu falou o que eu vou fazer não é isso aí, tchau! eu vou fazer não é isso aí, tchau! é isso aí, tchau! Tchau.